Vocês devem saber que ser Homem-Aranha não é nada fácil, né? Ah, mas... Peraí, o que o Aranha tá fazendo? Ele tá indo pra beirinha! Uou! Olha isso! Olha, galera, hoje vai ser um vídeo super divertido em que o Homem-Aranha vai fazer parkour com a sua namorada que tá ali atrás. Então, bora assistir até o fim e bora ver isso daí. Ai, ai, brota aqui, amor! Você tá com medo? Não, 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 não! Homem-Aranha, eu tô com muito medo, tô com muito medo! E se eu fizer isso daqui, ó? Não! Ai, meu Deus, tá bom! Olha, olha, olha... Calma! Olha aqui, amor! Passei pro outro... Não! Mulher-Aranha! Calma! Mulher-Aranha, você tá bem? Eu tô, meu amor! Já vou subir aí em cima! Tá, eu vou tentar jogar o Homem-Aranha bem pra ali, galera! Tá vendo? Bem ali, assim, ó, ali, ó! Naquele negócio amarelo e a gente vai tentar fazer com que ele pare ali dentro! Aqui! Uou! Uhul! Ah! 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 Yeah! Consegui! Caraca, eu tô muito bom no parkour! Cadê minha namorada, hein? Ah! Tô aqui em cima, amor! Desce aqui, minha linda! Uhul! Você pulou! Tá, agora eu vou tentar parar naquela... Ah! Estrutura de madeira? Não, não, não! Ah! Ai, calma! Ah! Para, chute! Ah! Oh! É, não deu muito certo esse parkour! Ah! Ah! Não tá dando muito certo, amor! Sim, mas olha só! Isso daqui é só o início da nossa aventura! Porque nós vamos fazer vários parkours, galera! E no final, vamos ter que fazer um parkour do Maze Bank até aquele outro prédio da FBI! Será que esses dois aranhosos vão conseguir? Eu não faço ideia! E olha só, minha linda! Também tem parkour de moto, de bike, de vários veículos! Eu duvido você chegar num lugar bem perigoso e fazer isso! O quê? Ah! Eu não vi o que você fez, mas eu consigo fazer várias manobras incríveis! Olha só! Uau! Uhul! É, eu quero ver você fazer isso num pau vermelho! Ah, você tá maluco? Ah! Lá em cima! É, amor! Deixa eu tocar uma T aqui! Pss! 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 A gente é muito bom na T, amor! É! Aqui! Tá, eu tenho que pousar ali naquele mesmo lugar onde eu estava e tentar fazer o supermero! Supermortal, o aracnídeo da estrela! Yeah! Aqui! Uou! Ai! Ah! Tá! Cheguei! Agora eu vou tentar fazer a estrela aqui, minha linda! Eu vou me guardar dentro da fazer a estrelinha! Aqui! Vamos ver se eu vou conseguir! Uou! Ó! Ó! Ah! 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 Eu também não consegui, amor! Calma, minha linda! Vai ficar tudo bem! Uhul! O que importa é fazer parkour! Agora eu vou tentar pousar bem ali naquela fonte de água que aí eu não me machuco! Uou! Ai, é muito raso! Tá! Minha namorada deve estar vindo aqui! E agora... Amor, você tem alguma outra ideia de parkour que a gente pode fazer? A gente aqui pode fazer um parkour feminino, ó! Assim, ó! Uhul! Tá vendo? Tá me zoando? Aqui! Você tá me zoando, Homem-Aranha! Parkour feminino! Olha, eu acho que a gente pode fazer um modo de moto lá no Montchiliad! Muito legal! Galera, agora eles vão pegar uma moto e vão fazer um parkour do Montchiliad! Bora ver como que isso vai rolar! Mas, você tem algum helicóptero aí, amor? É, 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 é! Claro, meu amor! Vem cá! Bom, você tem um helicóptero! Então, leva a gente pro Montchiliad e lá nós vamos poder fazer um super hiper mega parkour! É! Uou! Estamos chegando no Montchiliad, Mulher-Aranha! Eu já tô chegando, amor! É! Galera, chegamos aqui no Montchiliad e agora eles vão fazer um super parkour de moto! Vocês conhecem parkour de moto? Praticamente, eles vão pegar a moto, saltar de uma super rampa e pular da moto pra fazer manobras radicais sem nada no ar! Então, bora começar isso daí! Uou! Eu acho que aqui tem um lugar muito bom pra nós se jogar, ó! Aqui, ó! E tu? Crianças, não façam isso em casa, hein! Aqui, ó! É! Olha lá! Vamos! Cadê o bolo? Uou! 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 Foi macetado por uma pedra! Amor, que parkour da hora! Nossa, eu estou me divertindo demais fazendo esse tipo de parkour, minha linda! Uou! Ai, ai, ai! Caí de cara na pedra! Por isso... A gente não quebra ossos! Uou! Ai, Maurício, eu adoro esse vídeo! Ai, estou escorregando! Coitado que eu vou... Uou! Correndo de morto! É, ha, 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 ha! É, ha, ha, ha! É, ha, ha, ha! Eu vou vencer! Eu vou chegar primeiro! Ai, ha, ha, ha! Ai, ha, ha, ha! Não, ela está vencendo! É, passei, passei! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Vou ganhar! Eu ganhei! Ié! Uou! Essa corrida foi a mais incrível! Agora é parkour no paraquedas! Ié! Ié! Vamos lá! Eita, trela! É, quebrando todo... Agora, corrida de novo! Ai, eu tô muito longe. Meus ossos estão todos quebrados. Acho que eu vou mudar o título do vídeo. Uou! Se eu tivesse com uma caixa de 30 ovos aqui, eu ia quebrar todos os ovos. Yeah! Ai! Amor, você tá tirando em mim, tá me ferrando. Você quer que eu morra? Ai, 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 eu quero escorregar. Nossa, que épico. Galera, que parkour incrível. Olha só, agora ali tem uma fábrica abandonada, minha linda. A gente pode ir pra fábrica abandonada porque lá tem vários parkours pra gente fazer. Com certeza, em cima dos troncos e em cima das serras. Yes! Parkour radical, perigoso e divertido. Como nascar o cereal, nascar o bão. Exatamente. Parkour é uma coisa muito perigosa, galera. Então, antes de você fazer, tome cuidado, tudo bem? Aqui. Uou! Olha isso! Uou! Uou! Yeah! Cheguei. Nossa, tem um super telhado ali pra eu pular. Legal. Yeah! Ah! É de você, meu amor! Ah! Tô aqui na fábrica. Já estou fazendo os saltos por cima dos troncos. Ah! Uou! Yeah! Uou! Yeah! Agora eu vou pular pro telhado da fábrica. Uhul! Yes! Uhul! Yes! Uou! E agora eu vou pular pra cá. Ah, é que eu não consigo. Pra cá. Ah, calma. Ah, é muito difícil fazer parkour. Eu baixei. Subi aqui. Uhul! Lá no parkour você não pode usar a escada. Você sobe, né? Uhul! Claro que pode. Aqui. Uou! Olha isso. Duvido que você subiu em cima dessa chaminé. Chaminé. Duvido. Nossa, é muito difícil. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Uou! Uou! Quase! Nossa! É muito legal esse desafio. Aqui. Uou! Errei. Deixa eu ver se eu consigo. Vê. Vê se você consegue. Ah, não! Paraquedas! Aqui. Uou! Uou! Não! Quase que eu consegui. Ai, porcaria. Aquela gantão. O trinite é doido de mim aqui. Uou! Uhul! Uou! Muito difícil conseguir isso. Olha ali. Vou tentar fazer o seguinte. Uou! Aqui. Uou! Eu vou transferir a escada. Olha isso. Conseguiu? Uhul! Consegui! Consegui demais! Tenta ir para a outra. Ai, tenta. Ó! Ai! Agora eu fico. Bateu com a cara lá. Caramba, que parkour legal. E agora, para nós finalizarmos, vamos de paraquedas até lá no Maze Bank, meu amor. Vamos! Pulamos aqui. Vamos igual o Farinha. Vai! Vamos igual o... E o cara lá no... É. Vamos embora. Prontinho, já estamos chegando. Yes! Eu também, meu amor. O paraquedas planou muito bom para esse Maze Delta. Sim. Quatro horas andando aqui. Uhul! Uou! Cheguei! Estou chegando. Me segura, me segura. Cadê ela? Estou te vendo. Ali, ó. Vou te segurar. Pode vir. Ah! Ah! Calma. Aqui. Pronto, cara. Vamos. Agora a gente vai ter que pular para outro prédio. A gente tem que escolher um para pular. A pé assim ou de moto? A pé. A moto é aquele ali, que é mais fácil. Aquele ali, né? É. Será que dá? Vai ter que usar para. Não vai nada. Só com a força da mente, hein? Ah, eu consigo também. Uhul! Yeah! Não vai dar nada. Uhul! Eu estou conseguindo. Tive que usar para, amor. Ah, eu não usei para. Eu usei psh, psh, psh. Aqui. Yeah! Ah, eu caí. Ah! Galera, vai deixando o seu joinha antes que o Maré cair no chão. Porque assim que ele cair no chão, o vídeo vai acabar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima.